Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Burlington e vou mostrar o preço dos tênis que estão pedindo aí pra gente. Fica ligado! Música Bom galera, aqui fica separado por tamanho, o size, tá vendo? 14, 11, 10, 9 Então essa é a separação, então você confirma o seu tamanho de tênis aí no Brasil Pega uma tabelinha pra saber o tamanho aqui, tá bom? Eu vou mostrar um geralzão aqui e vou mostrar o preço de alguns que eu acho que são tênis que são bem legais Ó, esse tênis rebook aqui ó, R$ 26,99 Então pessoal, aqui tem uma variedade bem grande de tênis, sapatos e chinelo e sapatênis, né? E eu vou mostrar o geral porque agora o som da loja aqui melhorou, né? Mas o som estava muito alto Então eu vou mostrar, dar um zoom em cada tênis, em cada sapato e o valor pra vocês Música 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 Ó galera, todos esses daqui estão por R$ 19 dólares Todos esses modelos aqui são promocionais a R$ 19 dólares Até esses daqui de cima também, tá vendo? Esse daqui já é um tênis normal e é outro valor Mas todos esses R$ 19, olha que legal Ó galera, essa bonitinona aqui de obra ó, bem bitela R$ 19 dólares também Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.